Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal aqui do Professor Jerônimo. Hoje eu quero falar um pouco mais com você sobre liderança. E para isso eu vou recorrer aqui a uma pergunta que está lá no livro do Han Charan e que faz muito sentido nos tempos em que nós vivemos atualmente. Por que será que as pessoas certas não estão no lugar certo? Então ele trata desse assunto de uma maneira bastante abrangente, mas eu vou aqui simplificar da melhor forma possível apenas para que você possa pensar a respeito. Então a primeira questão é, por que será que as pessoas certas não estão no lugar certo? O primeiro ponto eu diria que é por falta de conhecimento. Ou seja, eu não conheço todas as peças que eu tenho nesse xadrez. Eu não me aprofundei sobre o assunto, eu não dominei a matéria por completo ainda, mas nesse sentido eu tenho obrigação de ir avaliando, de ir trabalhando, de ir pontuando tudo aquilo que eu preciso dentro da minha equipe, melhorar. Caso contrário, dificilmente eu vou extrair o melhor de cada um. Eu preciso saber o que é que cada peça de fato apresenta. Quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, quais são as suas principais habilidades, os seus principais defeitos e assim por diante. Então esse é um ponto apenas a ser considerado. Segundo ponto, segundo o Charan, aquilo que ele chamou de falta de coragem. Ou seja, eu sei tudo o que precisa mudar, mas me falta o que? Coragem, iniciativa, dar um trabalho enorme ficar pegando no pé de marmanjo, fazer com que as pessoas mudem, com que elas saiam da zona de conforto. Isso de fato tem que ser para as pessoas que querem transformar o ambiente em que trabalham. Por isso existem líderes e líderes segundo o Charan. Alguns fazem poucas diferenças e outros fazem muita diferença. Então essa seria a segunda questão, falta de coragem. O terceiro ponto abordado por ele é um certo conforto psicológico. Ou seja, é um trabalho danado ficar mexendo com um, mexendo com o outro, mudando aqui, mudando ali. Então principalmente, e eu brinco muito com o pessoal do funcionalismo, é tranquilo ficar recebendo meu salário, mas não ter que mudar pessoas, até porque as variáveis que dependem muitas vezes para a mudança não estão na minha mão. Então eu fico tranquilo, fico acomodado. A zona de conforto é excelente. Esse conforto psicológico então nem se fala. Por quê? Porque dá trabalho lidar com gente. Coisa para as quais nós não fomos ensinados desde pequeno. E o último ponto, segundo ele, e a maioria das vezes eu vou bater aqui, porque acho que é isso que acontece, é aquilo que ele chamou de falta de comprometimento com o resultado. Ou seja, eu sei o que precisa fazer, eu tenho as qualidades para que isso seja feita, eu tenho algumas pessoas que contribuem porque não são todas, mas a grande maioria quer trabalhar, quer mudar, mas ao mesmo tempo, falta para mim o quê? De certa forma, e ele tem razão com relação a isso, é um comprometimento com o resultado. Lembre-se, comprometimento para quem é líder faz toda a diferença. Então, falta de coragem, conforto psicológico, falta de comprometimento, isso tudo depende de uma simples palavrinha chamada comprometimento total com aquilo que você faz. Ser líder não é fácil. Como diz o próprio Charan, os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. E para que você não tenha sacanagem, para que você não tenha corpo mole, para que as pessoas não se sintam à vontade somente na zona de conforto, você precisa fazer a sua parte. Você precisa tirar do papel, da mente, aquilo que você sabe que precisa mudar, mas que muitas vezes não é tão simples quanto você gostaria. Para tudo existe um preço, para tudo existe uma ou mais saídas, mas depende de você, da sua habilidade, da sua competência, da sua persistência, e principalmente, da sua capacidade de mudar as coisas ao menor sinal de conforto. É simples assim. Obrigado e até o próximo vídeo.